Valeu! Já chegou do europeu, já veio, já estava treinando lá, né? Sim. No europeu também. Como que foi para você ganhar peso absoluto no campeonato europeu? Cara, foi incrível. Como você falou, foi minha primeira competição fora, minha primeira viagem para outro país. Mas eu estava muito confiante, assim, sabe? Eu estava vindo de vitórias e cheguei lá para lotar o peso absoluto, né? Fiz oito lutas, sete finalizações. Eu tive um desempenho muito bom, só não finalizei mesmo o Ricardo e o Chito, mas foi uma guerra ali. E eu gostei bastante do meu desempenho. Passei um tempo com o Mika, aprendendo, pegando um pouco da rotina dele. Foi incrível essa viagem. Que experiência, né? Que você teve de vários aspectos, né? Cara, todo... Eu estava treinando com ele, porque ele estava perdendo um pezinho, né? Todo dia era um cara, tipo, um famoso diferente. Gente, Peter, Urso Odré, Lucas Pinheiro. Cara, eu estava conhecendo muito o cara. Eu falava, caramba, meus ídolos aqui treinando comigo. E você também treinou com eles? Treinei, treinei. Foi massa demais. Caramba, eu até vi, assim, um comentário que me chamou bastante atenção. Porque no vídeo que o Mika está... Que o Peter, né? Está dando aula para vocês. O pessoal falou assim, quem está mais aprendendo nesse vídeo aí é o Fernando. Claro. Porque, né? Você faixa azul ali, novinho, está pegando toda essa bagagem ali de diversos atletas, né? Como você falou, ainda treinaram com o Sodré. Depois estava o Xande Ribeiro lá também, né? Sim, Xande. Pô, que legal mesmo. É, e você... Essa foi sua estreia de juvenil? É, na CBJJ. Quer dizer, na IBJF, né? Internacional. Eu lutei o Rio Open uma semana antes e lutei o Europeu. Só que eu já estava lutando campeonatos da CBJJ aí para já testar no Faixa Azul. Desde outubro. O mestre me graduou e falou, como tu não pode lutar ainda na CBJJ? E já tinha passado todos os campeonatos importantes. Ele falou, vamos ganhar agora experiência. Todo final de semana eu lutar para ano que vem chegar com uma bagagem a mais assim. E eu cheguei. Eu senti que eu estava muito acostumada já com a regra. Estava bem mesmo. Caramba, então você lutou todo final de semana. Praticamente todo final de semana. De Faixa Azul, juvenil ou adulto? Juvenil. De juvenil. Tentei lutar de adulto, mas não deixaram. Não deixaram. Ia fazer um estrago já no adulto. E, ô, Fernando, foi a sua primeira viagem internacional. Você, em algum momento, se sentiu nervoso antes da luta? Mesmo estando muito bem preparado, assim? Cara, eu te falar, eu estava conversando com o meu pai esses dias, eu praticamente não sinto mais nervosismo. Acho que é pelo fato de eu competir muito. Eu fico competindo quase todo final de semana. Então, seja num final de europeu ou seja num campeonato regional ali. Pra mim, a minha cabeça é sempre a mesma. Entrar, fazer o meu melhor e sempre dar certo, né? Pelo menos por enquanto. O que você gosta de fazer? Puxar pra guarda, passar? Eu sou guardeiro, né? Mas eu estou tentando agora trabalhar mais passando. Fazendo mais posições ali. Tentando dar uma variada. Porque no alto nível não tem como ser só guardeiro, né? Tem que ser completo. É verdade. Queda também, assim, né? É, pois é. Trocar em pé. Treino bastante agora no wrestling. Já tem um lado bom, finalizador, né? Pô, finalizou. Sete de oito lutas foi 100% de aproveitamento. E como que foram as finalizações? Pô, na maioria era a costa, chegava bastante. Normalmente eu estava passando ali, o pessoal expôs a costa. Aí eu pegava ou também a botinha, né? Estava treinando bastante, nova regra aí. É de cruzar pra dentro, que você fala? Não, não. Cruzar pra dentro é só faixa preta mesmo. Só adulto. Não, que nova regra você tá falando? Não, porque pra mim eu era verde, eu não podia. Ah, tá. É verdade. Por isso que eu tô pensando. Aí da botinha. Teve até uma luta sua que a gente tava assistindo, que deu... Leg lock? É. Como que aconteceu? É porque eu fiz o movimento certo. Eu encaixei a botinha, só que ele ficou girando. E na hora que ele girou, ele mesmo se deu um leg lock. Aí ele bateu. Ah, ele bateu naquela hora? Que tava pra fora? Ele bateu, só que ele falou que o juiz ia parar a luta e ia me dar vitória. Só que ele falou que parou porque ele queria voltar pro meio. Aí voltou a luta e eu peguei ele de novo. Ué, ele parou. Ele falou que ele só tinha batido pra voltar pro meio. Mas aí acabou, bateu, né? Caramba. Voltaram a luta ainda. Ah, voltaram? Voltaram. Porque é brasileira? Não, no europeu agora. Não, mas ele era brasileiro. Mas ele era brasileira? Ah, não, não. Era gringo. Aí voltou e você finalizou de novo. É, então a quantidade não vem. Acabou bordando. Ah, ele apagou? Foi. No rodada? Não foi, no estrangulamento da costa. Ah, da costa. E até no brasileiro também, que você lutou. A rodada. Você fez bastante rodada lá, né? Então, você tem um leque de finalizações mesmo, né? Pô, sempre tentando buscar ali a finalização, né? Jogar pra frente. Uhum. Caramba. É que o pessoal gosta de ver, né? É verdade, é verdade. E você faz isso desde pequeno, assim, finalização? Cara, assim, eu sempre tento jogar pra frente, não ficar amarrando muito luta. Sempre buscar a finalização mesmo. E realmente chama a atenção, que a galera gosta de ver, né? É verdade. Cara, tinha uma galera lá que começou a assistir meia-luz e começou a torcer por mim. Uma torcida, assim, mesmo. Falei, caramba, gostaram. E é a primeira vez que você tava lá, né? Né? Já tá com torcida. Imagina, assim, daqui a pouco, né? Sim. Tá cheio de fã-clube aí, né? É, é verdade. Daqui a pouco de azul, roxa, marrom e preto. E você só tem 15 anos, né? Sim. Pois é. Irado demais, assim. E você começou quando treinar jiu-jitsu? Como que foi que entrou assim? Acho que eu comecei com uns 3, 4 anos de idade. Porque meu pai foi xé preto, né? Caraca, bem novinho. É. Aí eu sempre tava ali no meio do tatame, brincando. Aí, com 7 anos de idade, eu comecei a competir. Só que meu pai, cara, era figura, né? Porque eu, com 7 anos de idade, chegava nos campeonatos e sentia vezes que nem tinha... Nem tinha gente. Aí eu queria só pegar medalha. E meu pai falava, não, não, tu vai lutar com os mais velhos. Me colocava com 11, 12 anos, cara. E você com quantos anos? 7. Caramba. Ele falava que não queria que eu ganhasse uma medalha sem... Não, agora eu entendo, né? Sem ter luta, né? Na época, eu era uma criança, queria ganhar medalha e ir pra casa. Não chegava lá ainda e ganhava, era campeão? Foi. De vez em quando eu ganhava. Tinha vezes que não dava, né? Mas aí, como você se sentia, assim, nesse desafio diferente, né? Pra você, 7 anos, os meninos eram bem maiores que você. É, mas meu pai sempre falava que eu tava bem, assim. Ele me dava, passava confiança, ele sempre esteve comigo. E, cara, tinha muitas vezes que dava certo mesmo. Eu era campeão, falava, caramba. Nem esperava. Tchau, 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 tchau.